Música No primeiro dia de reunião do Conselho Federativo Nacional, representantes de instituições espíritas de todo o país se reuniram nesta manhã para decidirem em conjunto as novas ações do Movimento Espírita Brasileiro. O CFN como órgão de representação do Movimento Espírita Brasileiro foi criado com o objetivo de unificar o Movimento Espírita Nacional. Então é um momento de trabalho coletivo, de elaboração coletiva, de intercâmbio e de confraternização. Eu diria que é o momento auge máximo que ocorre anualmente na Federação Espírita Brasileira. O Conselho Federativo Nacional começou há cerca de 65 anos atrás. Foi um esforço que o Anjo Ismael deu ao doutor Bezerra de Menezes de criar a unificação do Movimento Espírita. Em cada estado do Brasil, nós temos uma federativa que coordena o movimento no estado. Na parte da manhã, a FEB aproveitou a reunião dos representantes espíritas para a inauguração de um espaço cultural nas dependências da instituição. Ao desatarmos a fita simbólica, daremos por inauguradas as novas dependências e as novas designações. Os novos espaços da FEB escapam dos conceitos e visões tradicionais e visam proporcionar aos milhares de frequentadores semanais da FEB alguns ambientes agradáveis, onde se sintam acolhidos e bem atendidos. As portas e o coração da FEB estão abertos a todos. O espaço é composto por uma livraria, brinquedoteca e museu. E hoje nós temos aqui alguns documentos. Nós vamos assinar um documento hoje com o Instituto Canuta Abreu, que foi o biógrafo de Allan Kardec. Documentos importantíssimos, 5 mil volumes dos grandes mestres e clássicos. E documentos como, por exemplo, o primeiro documento em que Allan Kardec, como Hipólite Lyon de Nizar Rival, ele pede ao prefeito de Paris a autorização para abrir a Sociedade Espírita de Paris, que é o primeiro Centro Espírita da Terra. O Instituto Canuta Abreu foi fundado para fazer a gestão do patrimônio que ele deixou cultural, espírita. Durante o evento, Nestor João Mazotti, ex-presidente da FEB, foi homenageado com a entrada de sua foto na Galeria de Presidentes da FEB. Agora a bondade dos amigos acaba gerando algumas homenagens que ocorrem, mas nós transferimos toda essa homenagem e a gratidão que nós temos aos espíritos superiores pela oportunidade de trabalho que sempre nos deram. O museu foi inaugurado com uma exposição sobre Chico Xavier. O acervo retrata nomes que fizeram parte da vida do médium de Uberaba. São aproximadamente 30 peças e é uma espécie de um timeline da vida do Chico Xavier. É onde começa relatando primeiro a base de tudo, né, Jesus, Kardec, e depois começam as pessoas que passaram pela vida do Chico. E no mais, muitos amigos, alguns escritores como Humberto de Campos, André Luiz. Então tem muita coisa maravilhosa contando a história do Chico. Euripe de Zigino, filho de Chico Xavier, também prestigiou o evento. O Chico era uma pessoa que dizia que a doutrina espírita, que a grande vantagem dela é que ela nasceu livre, do povo para o povo com Jesus. Mas ele era da disciplina, ele respeitava a hierarquia e respeitava a FEB como a casa mater da doutrina. Após a inauguração do espaço, foi aberto o dia de atividades com muito trabalho em torno de um só ideal, a unificação dos espíritas brasileiros e uma melhor divulgação do espiritismo. E nossa casa está em festa recebendo todos esses convidados por um trabalho sério, um trabalho que envolve promover a divulgação do espiritismo, o estudo e a prática dessa doutrina que a gente tanto ama. Legenda Adriana Zanotto